Fala galera, aqui quem fala é o Imaginago e bem-vindos a mais um programa. Hoje eu vou falar sobre personagens dos desenhos da Disney que foram baseados em pessoas reais. Pra você que não sabe, antigamente a Disney usava uma técnica de animação chamada rotoscoping. Nessa técnica, os animadores trabalhavam quadro a quadro, tendo como base filmagens de pessoas reais. E é por isso que os personagens antigos da Disney tinham movimentos mais suaves. Eles eram baseados diretamente em movimentos de uma pessoa de verdade. E é óbvio que todos os personagens que foram feitos com esse tipo de técnica foram baseados nos seus respectivos atores. Mas não é disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar das pessoas famosas que a Disney se inspirou pra poder criar a aparência dos seus personagens. A Ursula, aquela bruxa do mar de A Pequena Sereia, é baseada em uma cantora popular drag queen dos anos 70 chamada Divine. Essa cantora foi o centro das atenções no início dos anos 70, mas infelizmente Divine não conseguiu ver a Ursula em tela. Ela faleceu em 1988 e A Pequena Sereia estreou apenas um ano depois. E ainda no assunto Pequena Sereia, a Ariel foi baseada na Alyssa Milano. O engraçado é que nem a própria atriz ficou sabendo disso direito na época. Acontece que a Disney chamou ela ainda criança pra fazer uma sessão de fotos, mas não disse que seria pra um filme da Pequena Sereia. Ela só foi descobrir depois que ela viu o filme e falou, ah, então foi pra isso que eu posei, né? E você lembra dos abutres de Mogli e o Menino Lobo? Bom, eles foram baseados em outro quarteto pouco famoso chamado Os Beatles. Eles seriam dublados pela banda também, mas acabaram surgindo vários conflitos de agenda. O próprio John Lennon não quis compor uma música especificamente pro Mogli. E no final das contas, velho, é impossível você olhar pra esses abutres e não enxergar Os Beatles agora que você sabe da inspiração. Aladdin é baseado no jovem Tom Cruise. Você pode até achar estranho, mas se você parar pra analisar por um minuto, você vai perceber a semelhança entre eles. Principalmente nessas grandes e expressivas sobrancelhas de texugo que os dois têm. O legal é que inicialmente a Disney pensou na aparência do ator Michael J. Fox de De Volta ao Futuro como uma fonte de inspiração pra aparência do Aladdin e até pros trejetos dele, mas no final eles não daram de ideia e pegaram o Tom Cruise mesmo. A aparência do Scar de O Rei Leão é inspirado em Tony Montana, o protagonista do filme Scarface de 1983. Acho que esse é o mais claro, né? Porque ambos possuem uma cicatriz do mesmo lado do rosto, Então, acho que pra quem viu Scarface e viu o Rei Leão, bateu de cara que Scar é uma inspiração do Scarface. E o Scar também foi inspirado em outra pessoa, dessa vez uma pessoa real, e não foi em aparência, mas sim em atitude. O discurso do Scar para as Ienas é muito parecido com o discurso que o Hitler utilizava pra poder convencer os alemães de que o nazismo era algo legal. Inclusive a marcha que as Ienas fazem é muito parecida com a marcha que os nazistas faziam. Então toda aquela cena é inspirada na propaganda nazista. É muito legal você perceber que o maior vilão da Disney foi inspirado no maior vilão da humanidade. E no caso eles são bem mais parecidos do que a gente pensava. E pra fechar, vou dar uma trapaceada aqui básica e falar de um personagem da Pixar, mas vai valer a pena, porque eu estou falando da estilista de Os Incríveis, a que odeia capas, Edna Moda. Exatamente, a Edna foi baseada numa estilista de verdade chamada Edith Head. Na real, a Edith Head não é uma estilista qualquer. Ela é a estilista e ela é a melhor de todas as figurinistas de todos os tempos do cinema. Pra você ter uma noção, ela ganhou 8 vezes o Oscar de melhor figurino e foi indicada 35 vezes. E a Edna não era só parecida visualmente com ela, ela também tinha todos os trijeitos e arrogância da estilista. Edith Head uma vez disse, Eu odeio modéstia. Se eu dissesse que foi a Edna Moda quem disse isso, você com certeza ia ficar na dúvida. E me liga quando voltar, amor. Adoro suas visitas. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos meus vídeos. E não esquece de me seguir no Facebook, Twitter e Instagram pra gente poder interagir fora do YouTube também, né? Valeu!